Hoje eu vou fazer o hot dog, que é o mesmo cachorro-quente. Então para iniciar, eu vou começar fazendo o molho. Aqui a panela está no fogo, ela já está aquecida. Vou colocar aqui mais ou menos uma colher de sopa de azeite. Não vou deixar o azeite aquecer muito, porque não é aconselhável, né? Vou fritar aqui o alho, tem três dentes de alho. Vou fritar aqui o alho. Como a panela já estava aquecida, o alho já fritou. Vou acrescentar aqui a cebola, cebola picada. Aqui eu tenho, em média, meia cebola picada bem fina. Eu piquei na água, que é para tirar a acidez. Vou mexer e deixar a cebola refogar também. A cebola refogou. Vou acrescentar aqui meio pimentão picado. O pimentão a gente coloca bem pouco. Vou acrescentar aqui meia latinha de milho. Sempre mexendo. Vou colocar uma lata de extrato. Na verdade, não é o extrato. Ele é o molho de extrato. E aqui eu escolhi o sabor de manjericão. Vou colocar aqui. A mesma quantidade que eu usei de molho, eu vou usar de água. Vou acrescentar aqui, raspa de meninas de moscada. Bem pouquinho, só para dar um sabor. Pimenta do reino. Só uma pitadinha de pimenta do reino. Às vezes, para quem não gosta de pimenta, acha que é muito. Aqui, mas Alessandro, sempre a nossa comida é bem empimentada. Vou mexer aqui. Vou acrescentar agora uma pitada de sal. Bem pouquinho, que a salsicha já tem sal. Vou colocar aqui uma pitada de orégano. Vou misturar. Vou acrescentar 250 gramas de salsicha cortada ao meio. Ela pode ser cortada ao meio. Ela pode ser cortada em cubo. E pode ser também inteira. Vou acrescentar aqui. Misturar. Essa salsicha aqui não foi cozida ainda. Ela vai cozinhar aqui ao molho. Porque a gente sabe que a salsicha não pode ser servida mais cru. Por causa daquela bactéria que chama salmonella. Então, ela sempre tem que ser cozida. Qualquer coisa que for fazer com ela, tem que cozinhar ela. Então, a minha aqui, ela vai cozinhar agora no molho. Vou deixar cozinhar por aproximadamente 10 minutos. Após 10 minutos de fervura, eu vou mostrar como que está. Então, aqui ó. Já ferveu bastante. Na fervura, às vezes, a salsicha incha. Mas, logo após retirar do fogo, ela volta no normal. Mas, o importante é deixar ela ferver pelo menos de 10 a 15 minutos. Que é por causa da bactéria que eu falei da salmonella. Então, aqui já está bom. A quantidade de molho, para mim, está bom. Se quiser o molho mais consistente, pode deixar mais tempo no fogo. Se quiser mais molho ou menos molho também, viu? Então, aqui para mim já está bom. Eu vou retirar do fogo. Então, agora é só montar. Eu sempre dou a dica para o cachorro quente, para a gente montar ele. Sempre montar. Retirou do fogo, ele está quentinho, fervendo. É que a gente monta, porque ele tem que ser servido bem quentinho, viu? Então, aqui eu vou colocar cebolinha picada. Para dar um sabor. Um toque final aqui no molho, né? Com a cebolinha. Eu tenho aqui o pão. Que é o pão próprio para hot dog. Cortado ao meio. Esse pão aqui a gente encontra nos supermercados, nos mercados. E tem aqui a batata palha. Então, vou pegar aqui o pão. Vou colocar duas fatias. Despejar o molho. Despejar o molho. Se quiser colocar mais fatias, pode colocar. O molho também aqui a gente coloca a gosto. O hot dog, ele é muito fácil de fazer. Rápido. E é uma coisa assim, que você quer fazer um lanchinho bem rápido. Para a noite, ou para durante a parte da manhã. Quando fizer, se sobrar esse molho aqui, pode congelar ele. Depois é só ferver na hora de montar. O cachorro quente. Então, aqui agora eu vou colocar batata palha. Está prontinho aqui a nossa receita de hoje. Eu só vou acrescentar agora um molho ketchup, um molho mostarda, para quem gostar. Espero que tenha gostado e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.